O que a gente tem a aprender com Bolsonaro com a sua eleição ao cargo, o maior cargo do país, que é o cargo de Presidente da República? Primeiramente, determinação. Estudar guitarra tem a ver com determinação, tem a ver com superar limites, porque é o tempo inteiro a gente se desafiando. Porque são coisas difíceis de fazer, por exemplo, para um iniciante é muito difícil de... Fazer um bem de um vibrato no final. Fazer, por exemplo, um sweep. Fazer um monte de coisa. É difícil. Então tem que manter a determinação. E o Bolsonaro se mostrou ao longo dos anos todos de parlamentar, que ele manteve ali a sua constância. Ele foi determinado naquilo que ele acreditava e ele demonstrou que o discurso dele poderia valer a pena algum dia. E valeu a pena, tanto que ele se elegeu Presidente da República. Outra coisa é exatamente a questão do conhecimento. Ele, apesar de todas as polêmicas, das coisas que ele já falou, enfim, não estou entrando nesse mérito. Estou entrando no mérito mais da determinação, do conhecimento, enfim. Ele tem muito conhecimento de como funciona um Congresso. E se ele se elegeu várias vezes a deputado, é porque ele tem conhecimento da máquina pública também. E o conhecimento em relação à guitarra, ele é essencial. Porque sem o conhecimento a gente não consegue avançar. Mesmo o autodidata, mesmo a pessoa que não teve um professor, ele busca conhecimento em algum lugar. Por quê? Porque ele vai ter que estudar, ele vai ter que colocar a mão na massa. Ele tem que ouvir um som, ele tem que tirar e tentar tocar. E depois mostrar isso para o público. E se funciona como, por exemplo, funcionou com o guitarrista de jazz Wes Montgomery, que eu sempre falo dele. Porque ele era um autodidata. Ele não teve aula formal. Porém, as composições dele, a forma dele tocar, técnicas, enfim. O improviso dele demonstrou que ele tinha conhecimento. Muita gente falava, por exemplo, do João Alexandre, que o João Alexandre não sabia nada de harmonia. Mas aí ele montou o seu curso, o seu canal e demonstra profundíssimo conhecimento de harmonia, de improvisação, de arranjo. Ou seja, conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Eu vejo muita gente falar que sabe e muitas vezes não sabe nada. Não porque eu já sei escala maior, porque eu já sei. E aí eu peço para fazer alguma coisa, faz pela metade, faz picado, não faz completo. Ou seja, está faltando conhecimento. Então, esses dois pontos eu acho que são interessantes para a gente ressaltar em relação à candidatura do Bolsonaro ao nosso estudo, à nossa vida como músico. Que é o quê? Primeiro, a determinação de não desistir, de seguir em frente. Porque leva tempo para a gente realizar sonhos. Não é do nada. Não é do nada. Eu fiz um vídeo falando de três passos como ganhar dinheiro e tal e eu mostrei a minha trajetória. E eu ainda estou nela, eu não sou milionário. Eu estou lutando ainda para isso. E tudo na vida, qualquer sonho que a gente queira realizar, tem a ver com determinação e paciência. E espera. Mas não ficar parado. Não é espera de ficar parado. Mas é fazer a sua parte, fazer bem feito. E aí é que entra o segundo ponto que é o conhecimento. Tem que ter conhecimento. Não adianta ficar parado achando que vai cair do céu. Não. Tem que buscar conhecimento. Se eu quero fazer um sweep, se eu quero tocar um sweep ironmine, se eu quero improvisar, eu tenho que buscar conhecimento. Sem conhecimento, o povo padece. Já diz a Bíblia, né? O povo padece por falta de conhecimento. Então, com esse vídeo, eu quero incentivá-los a seguir os bons exemplos. Porque o Bolsonaro é um exemplo de alguém que está buscando melhorar o país, através de resgatar a moral, de resgatar a ética, de resgatar a autoestima da população, né? E buscando fazer aquilo que é o mais correto. E foi por isso até que eu passei a apoiar a candidatura dele. Porque eu não conhecia antes, quando eu vi a primeira vez sobre o Bolsonaro, eu fiquei assim, não, esse cara é louco. Não, ele é muito maluco. Não tem como a gente depositar algumas fichas nele, né? Não tem como a gente acreditar nele, porque ele é louco. Só que depois eu fui vendo o discurso, as atitudes, a vida dele e o que acontece ao redor dele. E eu percebi as pessoas com quem ele se associou também. E com isso, chegou a presidência e já está causando uma mudança muito forte no Brasil. Investidores lá de fora já estão falando de investir um bilhão, 150 milhões, enfim. A coisa mudou, né? E pelo pessoal que ele está chamando para trabalhar com ele, né? Sérgio Moro, enfim. E por aí vai, o astronauta Marcos Pontes, né? Enfim, na música, na guitarra é a mesma coisa. Se eu vou atrás do conhecimento, se eu mantenho a minha determinação, se eu vou e busco associações que vão me ajudar, eu vou ter sucesso. Eu vou conseguir chegar lá. Eu sei que eu vou ter aqui um ou outro que não vai gostar dessa minha opinião, mas eu aprendi muito com isso daí. Porque não é do nada que as coisas acontecem, né? Não é um passe de mágica. Bolsonaro passou 27 anos ali na vida pública até chegar à presidência. Até o próprio Lula passou quantos anos, quantas ele perdeu também. Pois então, vamos pegar os bons exemplos. Determinação e conhecimento é o que ajuda a gente a ir em frente e realizar o sonho. Eu estou em busca da realização dos meus sonhos e eu espero que tu também estejas. E conta comigo para te ajudar a realizar o sonho de tocar guitarra. Esse é um vídeo um pouquinho diferente, mas eu acho que vale a pena como incentivo para a gente não desistir dos nossos sonhos. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço. Se inscreve no canal, ativa a sininho de notificações e deixa o teu like e o teu comentário também e compartilha com o pessoal. Na descrição tem o link para o meu curso que está em promoção. Eu mantive a promoção de outubro. De R$249,00 ele está custando R$179,00. Então, vamos lá, vamos estudar. São mais de 400 alunos já no curso de guitarra completa, mais outros 100 alunos dos outros cursos. Então, é um número considerável de gente que está aprendendo e está conseguindo realizar o seu sonho de tocar guitarra, tocar violão, aprender música. É isso aí. Um abraço e vamos para cima das cordas. Vamos dominar as cordas. Um abraço. Tchau. Tchau.